Olá pessoal, hoje é dia de panquequinhas japonesas, vamos lá? Eu tenho aqui quatro gemas, uma xícara de farinha de trigo, meia xícara de leite, uma colher de chá de extrato de baunilha, uma colher de chá de óleo, uma colher de sopa de fermento químico para bolo, cinco colheres de sopa de açúcar e as quatro claras que eu vou bater em neve. Pessoal, eu vou misturar aqui um pouquinho as minhas gemas, quebrar elas, já vou adicionar o extrato de baunilha e o óleo, vou dar mais uma mexidinha aqui, tá pessoal? Só lembrando que se você perdeu algum ingrediente, dá uma olhadinha na descrição do vídeo que a receitinha vai estar completa lá, tá ok? Vou colocar agora metade da minha farinha de trigo e já vou acrescentar uma parte do meu leite aqui, tá ok? Só lembrando pessoal que essa panquequinha aqui você pode consumir ela no café da manhã, que é uma ótima opção de lanche do café da manhã, tá ok? Você pode consumir com frutas, uma geleia, açúcar confeiteiro, mel, fica deliciosa. Vou agregar aqui agora o restante da minha farinha, vou dar mais uma misturada. E já vou acrescentar o restante do leite, vou trocar o meu fuê aqui, que essa aqui não tá dando certo pessoal, vou colocar um, pegar um de aço. Ó, vou dar uma misturada aqui, olha só como não tá dando certo o meu fuê. Olha só, troquei de fuê agora pessoal, agora eu vou acrescentar duas colheres de sopa de açúcar aqui, e o restante eu vou reservar pra bater com as claras em neve, tá ok? Vou mexer vigorosamente aqui, tá? E já vou reservar essa misturinha, olha só, ela tem que ficar bem lisinha, tá ok? Olha só como ficou. Agora eu vou reservar e já vou bater as minhas claras aqui. Aqui as minhas eu vou bater com a batedeirinha de mão, tá ok? Mas você pode bater com o garfo ou com o fuê que vai dar certinho. Olha só, nesse ponto aqui pessoal, você já pode ir acrescentando o açúcar aos pouquinhos, tá ok? Ela tem que ficar em formato de bico, olha só. Nesse ponto aqui que você vai ver agora, olha só. Vou acrescentar o restante do açúcar e agora sim, ela tem que ficar assim, olha só. Agora eu vou bater aqui com o batedor só pra tirar as claras, o excesso de claras dos meus batedores aqui. Já vou acrescentar o restante das claras aqui agora com a espátula, tá ok pessoal? Porque eu quero deixar bastante ar aqui, eu quero incorporar bastante o ar e não quero perder o ar das claras que eu bati, tá ok? Isso aqui vai fazer com que a panquequinha ela fique inflada e forma uma espécie de suflê, tá ok? Só lembrando pessoal que vai, se você tiver uma frigideira antiaderente aí, já separa ela que a gente vai usar. No meu caso aqui, eu vou utilizar uma que era antiaderente, mas agora já não tem mais o antiaderente dela. Mas eu vou aquecer bem antes e acrescentar um pouquinho só de manteiga, tá ok? Olha só, a minha mistura tem que ficar assim. Olha só pessoal, agora nesse ponto eu já vou agregar o fermento químico e olha só como ficou. Agora eu vou pra minha frigideira aqui pessoal e olha só, eu vou pingar assim os montinhos, vou fazer duas de cada vez. Olha só, lembrando que o foguinho tá bem baixo, tá ok? Tem que ser com fogo bem baixinho e lembrando também pessoal que você vai precisar de uma tampa pra você cobrir aqui pra ela inflar e ela cozinhar bem dos dois lados, tá ok? Se deixa dois minutinhos de um lado e olha só como ela ficou, já ficou bem bonitinha. Agora eu vou virar elas aqui e deixar mais dois minutinhos com o fogo bem baixinho, tá ok? Tampado sempre, tá ok? As minhas aqui pessoal, renderam 10 unidades. Eu vou servir aqui com um pouquinho de açúcar confeiteiro e um pouquinho de mel. Fica deliciosa essa receita pessoal, faz aí e me diz o que vocês acharam, tá ok? Vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima receita, tá ok? Tchau, tchau!